Duende Primeiro, e ele também tem uma história para contar. Se eu posso, você também pode. Acredite no seu sonho. É isso que a ONGAYA faz com você. Boa sorte. Obrigado. Não importa onde estamos, somos uma pessoa, um coração. Não importa se estamos nos Filipinos ou no Brasil. Assim que estamos juntos, nos nossos corpos, então somos um. Você não concorda? Sim! Sim! Então, eu gostaria de apresentar, Duende Primeiro. Boa noite, os Filipinos. Eu amo você. Obrigado. E ele é o representante do ONGAYA no Brasil. Ok, boa noite. Eu amo você. E nós vamos cantar para você... Maraming Salama. Esse é o nome da música. Ok. É isso aí? É? É isso aí? É? É? A vida tem que ser gelo, correria o tempo inteiro A luta vai a luta, que você chega primeiro Sou trato pela vida, pelo dom de ser guerreiro Trabalho aqui, porta, porque o mundo é passageiro As a sense, a sense, a sense, one look into your eyes Are you weak, is not in each other's light So how I feel and know you Another time in another life The way you capture my soul, and captivate my heart Yeah, here Maravilhosa Sabe que você me Maravilhosa Sabe que você me Maravilhosa Você vai me Maravilhosa Se lembrasse Se lembrasse Você me Cor delighted For I know in time I flow in stude A test of time would be long together No matter what, long as I carry a piece of you You may not know you will carry me soon Our story ends, it's a fairytale This time, where I'm inside of mine Put your hands up I'm not alone I'm not alone I'm not alone Okay I'm not alone I'm not alone I'm not alone I'll climb up Yeah Ah Yeah Yeah I'm not alone Obrigado querida Tudo mudou Você chegou pra melhorar minha vida Que já andava perdida Eu não vejo sem saída Agora primeiro que te vejo seu rei E você me amarelo Para não te levantar o canão 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 Você está Você está Mano Mano Você está Mano Mano Não se adivinhar com o salão Se apanmo-mão se adivinhar com o salão Se adivinhar com o salão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah In me is one, in me I go Oh, yeah, oh, yeah In me you fly, in me you I go Every day, every night In me you I go, in me you I fly In me you I go, in me you fly Thank you, Filipinas Rio, 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 Rio Thank you, thank you, thank you One guy, Brazil, o Andy I, Dr. B, no pitch OK Thank you so much